Ana Maria Braga noticiou a demissão da responsável por exibir imagens de macacos enquanto era falado sobre o caso de racismo contra os filhos de Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. O episódio aconteceu no Mais Você de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sigo Comentando, aqui você encontra as histórias, notícias, curiosidades, tudo sobre famosos e celebridades. Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa. Nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro. É o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe. Decretou a apresentadora no Twitter. Ana Maria começou o programa prestando solidariedade ao casal de atores. Logo depois, ela comentou a matéria transmitida no Fantástico, na noite de ontem, e pediu a exibição de um vídeo de uma fala de Giovanna sobre o caso. O erro. Em vez de ser exibida a fala da atriz, o programa acabou mostrando um vídeo com imagens de macacos. Entrou um VT errado aí. A gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou. Disse Ana Maria Braga, depois de interromper o vídeo. A apresentadora exaltou a atriz por sua atitude. Sabe que eu fico tão atrapalhada com esse tipo de comportamento que a gente vê em certas pessoas que é tão comum. O que a Giovanna falou, falou certo. Se fosse uma mãe treta, ela poderia ser taxada de louca. Então parabéns, Giovanna, por sua reação. Você pôs a boca no trombone pelos seus filhos e por todas as pessoas pretas que sofrem discriminação. E é assim que tem que ser, disse. Como de costume, a falha não passou despercebida nas redes sociais e foi criticada pelos internautas no Twitter. Mais tarde, foi exibida a reportagem que continha as imagens dos macacos. A matéria falava sobre Jorginho, um macaco bugio preto nascido em cativeiro na cidade de Barreiras, na Bahia. A espécie corre risco de extinção no estado. Essa imagem aí que entrou fora de hora no começo do programa, reforçou a apresentadora. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. Deixe nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Obrigado e até o próximo vídeo.